O rapaz, rapaga, vamos lá, Maxitânio patrocina nós, só pra não esquecer da piada velha de toda sexta. Por que toda sexta tá com a camisa da Maxitânio? Porque eu sou sistemático, por isso eu tenho meio que uma camisa pra cada dia, entendeu? Essa daqui como eu treino o peito, eu acho ela legal pra treinar peito, de sexta eu treino o peito, então eu uso a camisa da Maxitânio. Dane-se, o que é que isso tem a ver com criptomoeda? Nada. Mas tem a ver comigo, eu falo que eu quero que o canal é meu, tá? Mas vamos lá, galera, falando sério agora, tava tendo uma discussão com relação aos likes, né, no canal. Falei, pô, tem 180 membros aqui no grupo, no grupo do WhatsApp, se você não faz parte, tá aqui o link aqui embaixo. Não é grupo de sinal, é grupo de estudo, tá? Não vem encher o saco lá pedindo sinal. Ali a gente passa, na verdade, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E a partir daquilo você faz a sua análise, você faz o seu estudo, tá bom? Então, eu tava discutindo com relação ao like. Cara, começo de vídeo já deixa like, velho. Acontece aqui de a gente ter, por exemplo, 80, 100 visualizações, coisas do tipo, Com 20 likes, às vezes nem isso, às vezes 10, então, tipo assim, 10% das pessoas dão like. E isso não é só nesse canal, né? Em muitos canais a gente tem isso daí, infelizmente. Cara, dá um like, não custa você dar like. Dá like pra ajudar a gente, senão perde nem 5 segundos da sua vida, cara. Será que 5 segundos vai fazer tanta falta pra você? Será que você é tão bem sucedido assim na vida, a ponto de não poder perder bem, entre aspas, 5 segundos pra simplesmente apertar uma porcaria no botão? Ou será que você é incompetente pra apertar uma porcaria no botão, por isso que você não aperta? Então é só dar o like aqui, tá? Se você não for socialista, né? Porque eu cheguei à conclusão que quem não dá like é socialista, e quem dá dislike é comunista, né? Acredita no fim da propriedade privada, que a propriedade privada é um roubo. Então eu acho que isso daqui de criptomoeda é tudo um roubo. Mas só pode. Enfim, brincadeiras à parte, dê o like aí, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Entra no nosso grupo do Zap, tá bom? E... É isso aí. Ajude o canal caso você esteja ganhando alguma coisa assim, eu entendo no lucro, né? Com nossos estudos. E é isso. As carteiras estão aqui embaixo, na descrição. E deixe seu like porque... We are here just for you. Peace. Esse daí é o Richie Villela, pra quem não conhece. Richie Villela... Tem nada a ver também, tem a ver com maromba. Tem nada a ver com... Com bitcoin. Mas enfim, vamos seguir em frente aqui. Ó. O dólar, né cara? Olha só o dólar. O dólar eu disse... Haha, eu disse, seu moço. Disse sim. Disse que ele poderia fazer uma queda... Até onde? Ah, quem acompanha aqui o canal, o que é que vai me dizer? Com relação a isso. Você viu o vídeo de sexta, eu disse que ele poderia vir fazer... Uma onda quatro. Na qual ele corrigiria... Até... Talvez 0.5 ou 0.6, na melhor das hipóteses. Ele corrigiu... Até... O 0.5, né? Na verdade, a onda três, ela foi um pouco além. Ela veio até aqui, assim. Então, essa onda três... Viu até aqui... E caiu por volta do 0.5. Passou até, né? Pegou 0.6. Então, é isso aí, ó. No fim, acertei. Pegou na Golden Ratio. Por quê? Porque eu entendi que a correção na onda dois foi muito simplória. Essa correção simplória de onda dois aqui... Foi muito simples, muito curta. Resulta que... Em uma onda quatro mais complexa... E com uma correção muito mais forte... Do que a gente está tendo. Ao contrário do Bitcoin. O Bitcoin, eu acredito que nesse exato momento... A gente está em uma onda dois. E foi uma correção super complexa. Tanto é que foi uma correção triple zigzag, na minha opinião. Não só na minha opinião, mas o Guilherme Silva também pensa isso. Tivemos uma correção triple zigzag no canal de baixo que nós estamos no Bitcoin. Aqui não. Aqui foi uma correção simplória de tudo, cara. No dólar com o real. E... Tendo em vista isso, a onda quatro tende a fazer uma correção muito maior, menos complexa. Então, eu imaginei que fosse pegar o 0.6.1 de Fibo. E, de fato, ela veio até aqui, os 4.12, mais ou menos, pegar o 0.6.1 de Fibo. Agora, estamos no que eu acredito ser uma onda cinco. Essa onda cinco, ela pode vir até a altura da cabeça na onda três. Ou até esse nível de 0.7 de Fibo, ou até o nível de 1 de Fibo. Mas aí, a onda cinco seria muito longa e passaria até, ultrapassaria o comprimento, a extensão da onda três. Isso não acontece. Isso daí não é nada comum de se acontecer. Então, eu acredito nesse momento que o dólar, ele... Ele possa... Ele possa chegar aqui até os 4.20, 4.22. Tá? Isso é o que eu acredito, tá? Num gráfico de uma hora... Vamos ver aqui uma hora. É, num gráfico de uma hora ele deu uma lateralizada bonita agora, né? Ele deu uma lateralizada bonita e tá fazendo aqui os Spring dele, né? Cadê? Eita! Cara burro, pô! Aqui! É, fez UpTrust aqui e fez Spring, né? Tá até difícil dizer se é uma consolidação pra subir mais ou cair. Mas eu acredito que isso é pra subir, tá? Esse aqui fez Spring. Aqui ele fez um Last Point of Support. Existe a possibilidade dele já vir romper no início da semana que vem, tá? Acredito eu que pra cima. Vou fazer isso daqui. Então ele vai fazer um solto sobre o riacho. Pegar aqui e fazer um backup. E de repente subir pra concluir esta onda sim, tá? Se é que ele vai fazer isso. Eu não tenho certeza, mas... Existe essa possibilidade aí. É o que eu vejo agora. 15 minutos, o que é que nós temos? Eu ia falar que era um... Ombro, cabeça, ombro, mas não, né? 15 minutos a gente tem uma LTA, né? Que poderia traçar aqui. Se você for considerar sombra, vai ser assim. Se você for desconsiderar sombra, vai ser... Assado. Mais ou menos desse jeito aqui. No qual ele pode bater aqui, testar e vir subir, né? Então, ó... Quem quiser comprar, apesar que comprar dólar, é uma coisa meio... A não ser que você esteja com um Tether no bolso, né? Deixa eu segurar uns Tether aqui. Porque eu transfiro por uma Brasilex da vida, que se eu não me engano, ela aceita depósitos em Tether. E você converta para reais ali e tira o seu lucro, né? Faça essa transação. Beleza. Aí você pode, de repente, ir subindo o stop para cá, assim, de repente nos 4 e 14, coisa do tipo assim, tá? Vamos ver. Pode ser que suba. Eu acredito que o dólar vai subir, infelizmente, para nós que é brasileiros, né? Você vê que tem gente tão burra, cara. Uma vez o cara está comentando assim, né? Fala, poxa, cara. Esse negócio de se preocupar com o dólar para rico, que vai para o exterior, que compra coisa importada, não sei o que. A gente que é pobre não compra. Cara, como se a farinha que o cara compra não viesse dos Estados Unidos, né? Pelo menos o trigo, assim, né? Então, o pão que você compra tem a ver. Se o dólar sobe, o pão sobe também. Só para citar um exemplozinho bem básico, tá? Enfim, no grupo lá pediram o Ripple. Vamos ver quem pediu. Eu pareci meio de surpresa lá no grupo. Falei, galera, já vamos ter vídeo e tal, não sei o que. E o Samuel pediu o Ripple Bitcoin. O pessoal nem teve tempo de pedir ainda. Eu também vim com... Análise surpresa hoje, né? Se ontem eu fiz análise cedo, hoje, então, pelo amor de Deus. Olha, cara, o Ripple é aquele esquema que eu estou falando, né, velho? Segue no esquema que eu estou falando, sabe? Ela fez um fundo duplo aqui, que pode ser uma onda 2. E acredito eu... Que ela pode pegar até... Ah, na verdade, o fundo não. Uma bandeira, né? Então, essa bandeira... Eita, fundo. Ela também fez um fundo duplo, né, cara? Olha essa coisa louca. Fez várias coisas ao mesmo tempo. Deixa eu só jogar um pouco para cá. Ó, rompeu aqui, podendo vir pegar, então, até os 3.449 dólares. Por enquanto, está dando certo aí o meu trade, né? Só que ele ainda não pegou, tá? Ainda não deu entrada nisso daqui. Lembrando, né, o que você fez aqui? Eu simplesmente peguei... Encarei esse canal de baixo como sendo bandeira. Essa pernada de alta toda como sendo mastro. Tracei o mastro daqui, tal. Reproduzi. Projetei aqui para cima a bagaça. E acredito que... É... Muito provavelmente, ela possa... Vir subindo aí. Talvez aqui tenhamos uma LTA. Ela possa vir subindo. Ainda não deu sinal de compra, tá? A compra vai ser por volta dos 3.056. E o stop, você jogaria neste caso. Nesse caso, tá? Se for ficar assim, você jogaria aqui neste último fundo. Ou, se você quiser ser mais conservador, joga bem aqui para baixo. Só que aí seu stop vai ficar muito longo, né, cara? Não acho interessante, não. Eu jogaria para cá, sim. Jogaria o stop por volta de 2.771. A entrada no 3.056. E a saída com o lucro 3.709, 3.700 e alguma coisa. Beleza? Mais ou menos isso daí. Esta, Ripple no par com o Bitcoin. Vamos ver se numa hora a gente tem algo diferente. O problema aqui é essa bagaça, né? Pode estar... Poderia ser uma cunha de alta, mas ela foi pouco testada, né, cara? Vamos ver. Até romper essa cunha, cara, talvez já tenha saído dela e pegado o nosso alvo aqui de compra, né? De repente, você consegue fazer seu lucro aí, tá? Vamos lá então. Quinze minutos. Só para ter uma ideia, velho. Quinze minutos. Quinze minutos, bateu aqui. Ele teve que romper essa existência, ó. Que ele tocou praticamente três vezes aqui. Não encararia isso como um triângulo de alta. Está um triângulo ascendente no caso, porque a gente só teria tocado duas vezes aqui. Vamos ver ele rompendo aqui. e já é certeza... Certeza não, né? Mas a gente já tem uma garantia de que ele vá para cima, ó. Está vendo aqui? Está mostrando uma existência relativamente forte. Se você for levar em conta essa sombra aqui, realmente está uma resistência relativamente forte. Vamos ver se ele rompe para cima isso daqui. E a gente... consegue aí ir fazendo as operações. Beleza? Agora, o problema é se ele romper essa LTA, hein? Aí, de repente, pode até ser perigoso. E essa LTA acaba se tornando uma... Uma cunha, realmente... De baixa, né? Uma cunha bearish. Que daria continuidade a esse movimento de queda que ele está fazendo aqui. Aí, eu não daria toda essa onda de elite e tudo mais, tá? Por mais que se essa cunha romper, na minha opinião... Ela não iria... Ela bateria bem no stop, né? Por sinal. Bateria bem no stop e depois poderia voltar a crescer. Poderia fazer aqui até um fundo triplo, de repente, e voltar a crescer. Tem essa chance aí, né? Então, essa foi a Ripple no par Bitcoin. Vamos ver no par dólar, vai se ela tem... Alguma indicação aí, alguma possibilidade de... No par com o dólar, cara, as criptomoedas estão muito estranhas, né, cara? Olha, você vê aqui. Ele tinha tudo para ser uma bandeira de baixa, realmente. Então, foi se romper a bandeira de baixa... Lembrando, eu trabalho sempre com rompimento de pivô, tá? Não vem encher o meu saco se entrou já na bandeira de baixa. Você nunca entra numa bandeira, tá? Você espera o rompimento da bandeira. Então, assim... Você teria que esperar esse rompimento aqui, que nem ele fez. Só que no que ele romper, você tem que esperar um pivô. Daí, o que ele fez? Ele rompeu, mas já veio tentar voltar para a bandeira. A entrada seria, então, o quê? A partir de agora, que ele não voltou para essa bandeira. Apesar que ele está num range aqui, né? E está com uma carinha de ser um range até de acumulação, por incrível que pareça. Ele não confirmou essa bandeira. Está vendo ali? Seguiu lateralizado. Uma bandeira, lembrando que eu sempre falo, É um canal no sentido inverso ao mastro. Aqui, ele fez esse mastro aqui, supostamente. Só que começou a não respeitar mais essa bandeira. E seguiu em frente, cara. Por conta própria. Eu diria que aqui a gente começa... Mas é um range muito pequeno, né, cara? É muito arriscado de operar esse daqui. Vamos ver, cara. Está lateralizando. Eu acho que no momento não é... Não é interessante não operar. Se você quiser operar, acho interessante você... Jogar para cá, ó. Operar em short, no caso. Por volta do 0.227. Mais ou menos. É 0.227, aproximadamente. Aí você pode, de repente, até operar para vir fazer o seu... O seu tradezinho aqui, pegando os seus 10% de lucro. Apostando na queda, no caso, tá? Por enquanto, ele fez um falso rompimento, voltou a subir, bateu, lateralizou, tá? Muito estranho isso aqui. Eu ficaria de fora. Numa hora você já consegue ver melhor. Numa hora você consegue ver melhor. Ah, numa hora é bem melhor. Você vê como são as coisas, né? Ó. Numa hora eu traçaria a partir daqui assim. Até aqui. Que é onde eu entendo que foi... O Rally, ah, mas ó. Você vê como são as coisas. Numa hora você já tem uma outra visão. Ele já fez vários up firsts aqui, tá? E por enquanto não rompeu. A entrada aqui para esse canal, cara. Se você quiser arriscar. Seria ou... Vai daqui, rapá. Ou acima do 0.25 centavos. Ou... Na minha opinião. Esperando ele vir fazer um rompimento aqui para baixo. Tá? Fazer esse rompimento aqui para baixo. A entrada seria assim. Tá? Ele tentou romper para cima. Não teve força bastante. Está com o volume muito fraco. Muito fraco mesmo. Vamos ver aqui. Eita, nós. É, o volume comprador está bem mais forte que o volume vendedor. Porém, a gente está vendo muito esforço para pouco resultado aqui, hein. É isso que está complicando. É. Eu operaria apenas passando 0.25, os 0.25 centavos de dólar, tá? Abaixo disso eu não opero nem a pau. Tá bom? Pelo menos long. Ou você espera ele romper isso daqui e vir. Dar oportunidades para short. Algo que ele possa, pode muito bem vir fazer isso aqui. Bater e voltar a cair. Tá bom? Pode acontecer isso aí. Tá certo? Ninguém pediu mais moeda nenhuma no canal porque não deu tempo, mas vamos falar do Ethereum Bitcoin. Assim a gente vai falar das principais alts. Ah, cara. O Ethereum. No par com o BTC. Tá se portando bem até, cara. Vamos no 4 horas, melhor. Começar pelo 4 horas. Teve um volume gigantesco de compra, tá? No qual eu entendo que aqui foi a onda 1, tá? Veio até aqui na onda 2. Aí que tá, hein. Vamos ficar atentos. Ó. Pra mim, eu entendo que isso daqui é o começo. Ah, cara, descaracteriza a Elliot isso daqui pra mim, tá? Ele já rompeu a Golden Rage. Eu já descaracterizaria a Elliot. Eu falei que possivelmente iniciaríamos um ciclo de Elliot aqui. Mas não, tá? Pra mim tá mais fácil encarar isso daqui como uma onda C, então. Então a onda C veio até aqui. E aqui nós começamos o quê? Um ciclo de Elliot, mas no sentido inverso do que estávamos, tá? Possivelmente é isso, tá? Possivelmente é isso. Será que não estamos em alguma coisa assim, ó? Aqui serão da 3 até mais ou menos aqui. 4 e 5, né? Vamos supor que seja assim. Tem a possibilidade, hein. Tem a possibilidade sim, tá? Eu acredito realmente que nós tivemos a descaracterização de Elliot, tá? No caso de um Elliot de baixa, tá bom? Se ele estivesse vindo até o nível 0.6 e voltado a cair, ou rompido esse nível apenas com candles de sombra, ou coisa do tipo, tá? A gente até desconsideraria realmente uma possível queda, né? Mas não... Perdão, a gente desconsideraria realmente... A gente até consideraria uma continuidade na tendência de baixo, mas não é o que apareceu não, tá? Isso daqui tá dando a entender que vai subir. Vamos ver, né, cara? É cedo ainda pra dizer, tá? Porque ele pode muito bem voltar a cair aqui e... E boa, tá bem cedo pra dizer. Outra coisa também, cara, eu não duvido nada esse daqui... Se, por exemplo, o quê, ó... Olha aqui. De repente um oco invertido, né? Por que não dizer? Existe a possibilidade, ó... Só que aí nós teríamos que ter uma nova queda, fazer um novo morrinho aqui, vamos dizer assim, que seria o ombro, tá? E... Teremos que ter o rompimento da neckline, da linha de pescoço. Aqui assim. Aí ele vai mais pra cima ainda, vai pro 0.022949. Então é isso. Talvez ele tire um... Revertendo a tendência... De queda. Vamos ver no par com o dólar como é que ele tá. É, o coge tem uma possível bandeira aqui... E aqui, aqui ele fez o rompimento, ele veio, bateu aqui, mostrou... É, aqui ele tá com mais cara de... De bandeira realmente... Do que a... Como é que se diz? A... A Ripple, né? Só que a única coisa é que ele tá louco pra pegar stop aqui, hein, cara? É sacanagem, né? Mas eu acho que ele não vai não, tá? Acho que a tendência aqui é cair realmente. Acho que no par com o dólar é cair. Eu tô notando o seguinte, cara. Essa é a incerteza no Bitcoin, pelo que eu tô vendo aqui. Eu tô vendo muita gente migrar pras altcoins, né? Porque a gente vê que muitas altcoins no par com o Bitcoin, elas estão apontando o quê? Pra cima, né, cara? O Ripple mesmo tá dando condições de entrar dependendo da situação. No caso, o Ether também tá em condições de você entrar dependendo da situação. Agora, a gente não vê isso no par com o dólar. No par com o dólar não tá... Tá no mínimo lateralizando. Na melhor das hipóteses, tá lateralizando. Tá no mais... É queda. Então, eu acho que tem muito mais gente saindo no mercado de altos pra resguardar o capital, que é estranho, porque o S&P tá lá embaixo, né? Tá ameaçando romper um topo duplo que jogaria ele lá embaixo, tá bom? Então, o S&P tá perigosíssimo. E... O S&P tá perigosíssimo no caso. E as pessoas estão migrando pro dólar, em vez de simplesmente migrarem pra criptomoedas, né? Bitcoin derretendo, né? O preço do Bitcoin derretendo, tá? E muita gente saindo aí do Bitcoin pra tentar fazer algum lucro, aumentar o capital em altcoins, né? De repente, pode ser interessante você aumentar seu patrimônio em Bitcoin se você ainda tiver comprado no Bitcoin. Pode ser interessante você aumentar ele pra tentar fazer trades com altos pra tentar aumentar seu patrimônio em Bitcoin, no caso. Aqui, o caso do Ether barra dólar, tendência pra mim, em principal, é cair mesmo, cara. Mesmo que ele pegue o stop aqui da galera, pra sacanear a gente, tá? A tendência maior, na minha opinião, é cair. E vamos, então, pra estela da noite, que nem noite é tarde, né? Bitcoin, na Bitstamp. Então, é o seguinte, estamos em um range, né? Em uma... Em uma consolidação que ele já veio, tenta pegar pra baixo aqui, não conseguiu romper. Então, isso... Talvez ele possa até reverter isso daqui tudo, mas... Não, né? Eu acredito que não. Vamos ver em uma hora como é que ele tá se portando. Ó, de uma hora, na verdade, eu faria aqui. Eu mudaria isso aqui assim, ó. Eu entendo que isso daqui foi uma venda climática, na qual ele se consolidou neste candle aqui, tá? E aqui começou o range, né? Fazendo AR e tudo mais. E aqui ele tá lateralizando muito, cara. A POC tá muito forte aqui, cara. A POC tá muito forte aqui. A POC... Pra gente romper... Isso daqui... Agora ele tá se mantendo acima, cara. Mas se ele vier abaixo, dela tá muito concentrado aqui. Tá? Você vê que ele tá concentrado mais na parte de baixo que na parte de cima. Então, realmente, tá complicado. No momento, ele tá se mantendo acima da POC, mas... Sei lá, hein. Pode ser que ele venha... Acabar rompendo... Pra baixo daqui, hein. Pode ser que ele venha novamente testar aqui embaixo... E cair. Agora, uma coisa que eu tô achando curiosa aqui é o seguinte, cara. Nós fizemos aqui um ombro cabeça-ombro. E rompeu a neckline apenas, cara. Que coisa bizarra. Ele rompeu a neckline apenas com sombras, né. Então, não foi o suficiente pra consolidar. E depois veio fazer esse montinho aqui... No qual ele tá tentando se manter acima do ombro direito. Ou pode ser que tudo isso daqui seja um ombro direito ou que não. Daí seria muito bizarro. Seria forçar muito. É, existe a possibilidade de ele romper isso aqui. Se formar neckline. E vir pegar no set 750, coisa assim, tá. Que pra mim, parece ser o mais provável do Bitcoin neste momento. O mais provável a ser feito. É... Vou dar uma olhada no VPVR. No Viper, né. No caso, esse daqui é o VPVR tradicional. Que até onde eu sei o VPVR tradicional, ele é pago, né. Ó, você vê, cara. É tão negócio. Ele continua com pouquíssimo suporte abaixo. Tá vendo? Só essa região aqui de suporte. Tá aí, rompendo ela. Torna-se perigoso, na minha opinião. Só essa região de suporte. Tá com muita resistência aqui. Tá vendo? Tanto é que ele tentou romper aqui pra cima. E o que é que aconteceu? Foi só a sombra, né. Ficou só a sombra. Tá certo? E se ele conseguir romper esse retângulo. Muito dificilmente, eu creio, que ele passe dessa região aqui dos 8.318 até os 8.400, mais ou menos, tá. Acho que dificilmente ele vai passar. E se passar, pode ser que com muito esforço ele consiga chegar até os 8.540, por aí. Mas, depois disso, acho que ele vai ter perdido muita força até chegar aqui, tá. Pode ser que ele entre aqui e, a partir daqui, a resistência acaba sendo bem menor, tá. Esses três pontinhos de resistência aqui são bem menores do que a gente tem abaixo. Por isso que eu joguei o meu stop-by agora, por volta de entre 8.550 e 8.600, tá. O meu stop-by tá por volta dessa região. Por quê? Porque eu acredito que se ele romper isso daqui tudo, passar dos 8.550, conseguir passar dos 8.550, daqui pra cima é um abraço, tá. A tendência dele romper é bem maior do que ele ficar aí, voltar pra baixo, no caso, tá. O problema é que ele enxerga sim, tá. Pode ser que eu esteja errado também. Mas não, vamos ver o que ele pode fazer aí, tá. Eu vou também observar aqui, que eu ia fazer ontem até esqueci. Média móvel de 200 períodos. Tá, cadê a média móvel? Tá aqui. A média móvel de 200 períodos, né. Que era uma que ele vinha respeitando até então, mas depois parece que... Bichinho... Perdeu. Cadê esse diacho de média, rapaz? Não apareceu a média ainda? Tá de sacanagem? Não apareceu sim. Eita. O gráfico tá um pouquinho poluído, né. Vamos. Um pouquinho só. Tirar pelo menos o VPVR. Se tirar o VPVR a gente consegue de repente ver. Cadê? Aqui. Nossa, tá muito abaixo da média, cara. Da média móvel de 200 períodos. Tá muito abaixo, hein. Pode ser que ele volte pra buscar ela também. A gente tem que ficar esperto com isso. Aí que tá, cara. Muita gente vê. Pô, mas você entra aqui pra falar que pode ser que suba, pode ser que caia, pode ser que lateralize. Mas essa quer que eu faça o quê? Aqui a gente é que nem aquelas moças lá que faz a... Pelo amor de Deus. No fenótipo não, né. Mas que nem a mulherada lá da previsão do tempo, né. Pode ser que chove. Pode ser que chuva. Pode ser que faça sol e por aí vai. A gente é mais ou menos igual. E não tem muito como prever, né, cara. Fica complicado até. Olha, nós temos aqui um suporte, olhando assim, um suporte bastante forte realmente no 7500, né. Como o pessoal já vem comentando por aí. Então, bateu aqui, subiu. Bateu aqui, subiu de novo. Bateu aqui, subiu de novo. Pode ser que ele mostre certa existência aqui por volta dos 7500. Entre 7500 e 7400. Tá? Existe essa possibilidade aí. Vamos botar aqui. Existe essa possibilidade de ele bater aqui e voltar a subir. Vamos ver o Point Fix, usar ele aqui. Outra coisa que eu visualizo. É isso aqui, assim, ó. É, pode ser até isso aqui. Por que não dizer? Podemos ter isso aqui. Podemos ter um novo canal de baixa. Tá? Se ele voltar a subir de repente. Isso aqui pode ser, na verdade, até um triângulo, né, no caso. Um triângulo maior. É, existe essa chance aí. Existe a chance também de algo assim, né? Que eu vi um pessoal aí comentando, né? Então, a gente teria esta linha aqui e isso daqui formando um canal de baixa, né? Um novo canal de baixa. Vamos apagar isso aqui. Assim, ó. Ainda que o burro aqui apagou errado, né? Não. 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 Tô fazendo doideira aqui. Ah, pode ser isso aqui, sim. Não tem problema, não. Pode crer isso aqui, tá? Mas o mais fácil, na minha opinião, o mais provável, na verdade, o mais correto, seria realmente algo assim. Ah, aqui tá bonito. Demorou, mas saiu. Aqui tá bonito, poxa. Aqui tá bonito, ó. Tá vendo? Pode ser um canal de baixa, sim. Tá nesses moldes. No qual, vamos desenhar de novo aqui. Vai ficar melhor, tá? Aí é capaz de não conseguir desenhar mais. Ficar ruim de novo. Não. Tá legal. Aqui tá legal. Aqui tá do jeito que eu queria. Aqui tá do jeito que o diabo gosta, brother. Seguinte, se fizer isso aqui, imagina a sua queda, pode vir até pra baixo dos 6.500, se ele vier testar esse fundo de canal aqui. Tá? Então eu vou ter que realmente aqui desenhar a linha de tendência assim, porque... Cara, vamos pra outro gráfico, vai. Vamos no gráfico da Poloniex, sei lá. Eu uso pros meus experimentos mais sórdidos. O gráfico da OKCoin. Eu havia desenhado isso daqui e já... Não, não vou apagar, não. Isso daqui eu não vou apagar. Deixa assim. Eu vou usar lá na frente. Pronto, aqui. Sex.io. Nem sei que raio de corretor é essa que eu nunca usei ela, mas tudo bem. Ó. Apesar que aqui a gente já tá no fundo do canal, hein. Será, cara? Não. Aí, ó. Já desenha melhor e pode cair um pouquinho mais, hein. E bateria bem no 7.500, hein, cara. Olha só. Então pra mim faz sentido, né. Pode ser alguma coisa do tipo assim, né. Realmente, tem um canal no qual ele vem testar aqui o fundo do canal, que vai ser por volta de 7.400, 7.300. Depois pode ser que ele volte a subir. Tem uma galera aí apostando que o BTC vai cair dos 6.000, coisa do tipo, né. Pode ser que não, cara. Pode ser que não necessariamente ele vai cair por volta disso daí, tá. Ó. Assim poderia até fazer um certo sentido, né. Qual ele testou aqui, testou aqui, tá. E aqui ele pode cair, de repente, até o 7.400. Então, estaria o BTC em uma bandeira, de fato? Uma bandeira de alta, né, no caso? Porque, ó. Porque, ó. Se estiver. Poxa. Olha o pump aqui. Vem até aqui assim. Ctrl C, Ctrl V. Olha só, hein. Cara, olha que legal. E bate certinho com o meu alvo máximo de onda 3, hein. 25.000 dólares. Que bacana, hein. Que bacana. Podemos estar, então, em uma bandeira de alta, tá. Faz sentido com aquele meu alvo que eu vivo falando pra você, né. Ó. Por exemplo, aqui. Só pra mostrar que não é besteira, não. Que eu não tô inventando isso daqui. Ó. Onda 1. Coisa chata, pô. Onda 2. Olha só onde que pegaria 1.6. Pegaria, nesse caso, uns 23.500 dólares, tá. Eu falei já isso várias vezes aqui no canal. Então, de repente, podemos estar aí no fim de... Desta queda, né. Porque isso daqui seria um canal composto de uma bandeira. No qual ele pode vir. Não tô dizendo que ele vá. Mas ele pode vir tocar aqui os 7.3400. 7.350. Coisas do tipo. E voltar a subir em rumo a esta bandeira, tá. Então, quer dizer que é pra comprar agora, Daniel? Claro que não, brother. Não seja louco, tá. Se você gosta de operar no longo prazo, Eu esperaria o rompimento desta bandeira aqui. Que pra mim, ele ia acontecer por volta dos 2.500. Aí você pensa no longo prazo. Compra aqui. E aí, bicho. 100% de lucro na veia, hein, cara. Comprou nos 12.5. Só esperar o bicho subir. Pra pegar seus 100% de lucro, tá. Claro que você vai fazer isso mediante estudo seu, né. Não porque eu tô falando pra você fazer. Estudo seu. O qual você vai concluir isto daí, tá. No momento, eu acredito que ele tá fazendo aqui uma consolidação. Vamos lá no gráfico agora. A gente volta no da Bitstamp. No gráfico de uma hora, que fica mais fácil a gente ver. Ó. Então, aqui a gente tem isso aqui. Este range. No qual ele tá segurando nessa POC aqui. Que eu acredito que seja mais pra derrubar o preço da criança aqui, tá. Então, acredito sim numa possível queda. Até aqui eu coloquei 7754, né. Que tem a ver com o ombro, cabeça, o ombro. Porém, o volume do retângulo todo. Poderia jogá-lo por volta dos 7600, coisas do tipo, tá. Vamos ver. De repente pode acontecer algo assim, tá. E o BTC. Vira aí, dá uma alegria pra galera que tá querendo ver ele mais embaixo aí. Pra comprar mais Bitcoin, né. Na baixa aí. Tá bom. Gráfico de meia hora. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vou mudar essa cor, cara. Não tem como deixar ele transparente, porque senão fica horrível. Cara, eu lembro que tinha como deixar transparente, mas eu esqueci, rapaz. Eu falo, se eu ia ficando velho, se eu ia ficando tonto. Mas, enfim. Ele... Não dá pra notar tanta diferença, cara. É praticamente o mesmo gráfico. Mas a questão é ver se ele vai passar essa POC. Se ele vai pescar abaixo dessa POC ou acima dela. Tá. O que é POC? Point of Control. Ponto de controle. Tá. Então, sim. Acredito que ele possa cair, sim. Tá bom. Vou ir buscar níveis mais abaixo aí. 7, 600, coisa do tipo. Tá. Curta, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo. Tá. Por essa semana é só. Até eu não vou voltar mais. Volto só no domingo. Se der tempo ainda. Domingo é o dia que a gente analisa só o Bitcoin nos mais variados tempos gráficos. Tá bom. E aí eu faço análise do Bitcoin semanal, diário. Até no mensal, às vezes, eu costumo fazer. Tá. E vamos ver o que vai dar aqui. A média de 200 períodos no gráfico de 15 minutos está aqui mais próxima. Então, pode ser que ele venha tentar testá-la e ela sirva como resistência por volta dos 8 e 200 por aí. Tá bom. No gráfico de uma hora vamos ver onde ela está. Tá. Tá mais pra cima, né, pelo visto. É. Se ele vier a testar no gráfico de 200 de uma hora, ele vai pegar os 9,300 mais ou menos. Tá bom. Vamos ver o que vai ser do Bitcoin. No momento ele está indeciso, está bem lateralizado. Acredito que é pra cair um pouquinho mais e depois voltar a subir. Mas pode ser que ele não caia mais nada. Pode ser que ele daqui pra cá e só suba. Enfim, é uma loucura. E vamos deixar o bicho decidir aí. O que é que ele quer, o que é que ele não quer fazer. Não vamos esquentar mais a cabeça com isso. Por enquanto, se você está comprado, cuidado, posicione o seu stop. Se você está vendido, vendido assim, né. Se você está de fora, não é hora de entrar. A entrada seria, pra mim, acima dos 8,550 aqui. Pra não dizer dos 8,600, tá. Acima dos 8,650 seria até mais prudente, tá bom. Por enquanto não, é hora de entrar no BTC. E se você está shortado, de repente, eu deixaria uma stop no mínimo. Aqui mesmo, nos 8,550, 8,650, por aí. Depende de onde você está vindo, né. Só pra constar. De onde que você está vindo aqui. Tá bom. Por esse vídeo é isso. Curta, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Faça doações em criptomoedas pra gente. Nossas carteiras estão todas aqui embaixo, sem exceção. E se você não é cadastrado na Binance, cadastre com o nosso link de referidos. Que você não paga nada pra isso. E a gente ainda ganha o dinheiro da Binance. Pra isso, você ajuda o canal. E o que mais? Entra no grupo do WhatsApp. Lembrando que aquilo não é grupo de sinais, é grupo de estudo. É isso. Falou, fui, adiós e tenha um ótimo fim de semana. Tchau.